Música Tô bem meninos, porque a gente é assim, a gente é um bicho bacana Paradinha Gregor, já parou, tá animada hein Voltando ela no programa também né Pinho Pode entrar a sua linda Diana Melo, bem vinda de volta Tava com saudade já Também, a gente só se fala nas redes sociais Aliás, você tem um tio, que é 10, que ele tá sempre participando lá no WhatsApp Meu tio né, meu tio adora você, meu tio é seu fã Beijo pro tio, fala o nome dele aí Tio Paulo Tio Paulinho, ele fala assim, a galera do tio Paulinho Tio Paulinho, beijo pra você seu lindo, com barulho Beijo tio Paulo Obrigada pela audiência, o telefone da Daia tá aqui, 0 operadora 11 97 780 9143 É lá da SP Produções Artísticas do meu amigo Antony Obrigada, você vai ficar o programa todo com a gente, já vamos de música? Vamos sim, vamos de Eita Moro e Viel Opa, você foi pra levantar hein gente Te dei meu amor E o meu coração Tudo meu carinho E a minha razão Fui sempre fiel Amiga leal Foi sempre o teu anjo Você foi meu mal Te dei o meu mel Você me deu fé Eu te curei Você me feriu Te dei os meus sonhos E você mágoas E você mágoas me deu Eu te amei até mais que minha felicidade Eu te fiz infinito, eterno pra mim Como pode me usar e depois me deixar Se eu pensei que não ia ter fim Eita amor infiel Eita amor bandido O coração no peito bate todo arrependido Eita amor infiel Eita amor bandido Coração traiçoeiro Coração traiçoeiro Eita amor infiel Eita amor bandido Coração no peito bate todo arrependido Eita amor infiel Eita amor bandido Coração traiçoeiro Coração traiçoeiro Coração louca e atrevido Oh, 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 oh Daí a daí a minha luz Oh, 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 oh Eu te amei até mais que minha felicidade Eu te fiz infinito, eterno pra mim Como pode me usar e depois me deixar Se eu pensei que não ia ter fim Eita amor infiel Eita amor bandido Coração no peito bate todo arrependido Eita amor infiel, eita amor mortido Coração traiçoeiro, nosso louco e atrevido Eita amor infiel, eita amor mortido Coração no peito bate todo arrependido Eita amor infiel, eita amor mortido Coração traiçoeiro, nosso louco e atrevido Oh, 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 oh Faço o louco e atrevido Programa Barlada Porque eu quero mandar um recado pra você lá da Laír, gente É uma empresa conceituada, responsável há 76 anos No ramo de fabricação de fornos e fogões elétricos São mais de 20 modelos, dos mais básicos aos mais luxuosos Tem churrasqueiras que não fazem aquela fumaça no seu dia a dia Quer chamar a turma aí, fazer um churrascão em casa, né? Mesmo que o local for pequeno A ideia, a dica é sempre a Laír, viu? Afinal de contas, tradição e qualidade fazem toda a diferença Ó, beijo pra vocês, meninos Porque agora tá voltando ele também no programa, Binho Edson Mansur, bem-vindo ao Barlada Prazeraste recebê-lo mais uma vez Você teve aqui, acho que até um ano, mais ou menos, um pouquinho mais? Mais ou menos um ano, mas deu muita sorte a música que eu vi na sua vida Que coisa boa Deu muita sorte, eu te falei que eu tinha Eu cantava com uma dupla, né? E voltei a cantar solo, então eu cantei uma música E deu muita sorte, tá tocando a rádio aí Cinco rádios tocando a música Olha que delícia Eu vim cantar ela de novo porque tá uma sorte Eu puse ela no embalo aí pra show Tomei, telefone de show e pra tocar também Olha, gente, entra em contato Tem dois telefones aqui, eu vou passar um, mas os dois estão aqui, tá? Tá certo Zero operadora 11 994907023 Esse é o Edson Mansur Vamos curtir essa música que fez tanto sucesso? E até aí Vamos lá Quando alguém me olha, logo lembro de você Com o seu olhar de amor que jamais posso esquecer Um olhar tão lindo assim, só você sabe fazer Tua boca e minha boca é o gosto do prazer Teu corpinho em meu corpo, como é bom amar você Um amor tão lindo assim, só nós podemos fazer Você é o remédio que me cura a solidão Por você já fui curado e te entreguei meu coração Teu amor é o alimento da minha paixão Você é mais que tudo, é a luz do meu viver Com você eu faço tudo, meu futuro, meu prazer Sem você não faço nada Sem você não sei viver Quando alguém me olha, logo lembro de você Com o seu olhar de amor que jamais posso esquecer Um olhar tão lindo assim, só você sabe fazer Tá virando nosso sócio também, né, campainha, Binho? Luiz Pedro pode entrar, moço! Sempre bom recebê-lo hoje acompanhado Suas lindas balerinas, a Mari e a Andrea Antes de eu conversar com vocês, Binho, tem mais dois áudios pra gente soltar, né? Ivan de Moçambique e o Renato de Barueri Olha lá de Moçambique, gente! Que delícia! Vamos ouvir então? Olá! Boa noite, Tati Alencar! Boa parte! Prazer, meu nome é Ivan, sou moçambicano da província de Nampula E sou um cantor O seu programa está ao vivo E para mim está em direito pela internet Que lindo! Aqui em Moçambique Eu gostaria que o meu áudio fosse divulgado aí no programa Barlada Aqui já! Eu gosto muito de você e do seu programa Eu quero que o seu programa Seja transmitido por via satélite Aqui em África Na nova direção da TV Tomara! No canal internacional Obrigado e abraços Beijos! Que lindo! Quem sabe não vai chegar aí, né? Olha! Barlada internacional, hein? Desculpa! Brejo, Ivan! Boa tarde, pessoal do Barlada Meu nome é Renato, sou de Barueri Mando um beijo, abraço pro pessoal do Jabaquara Do Jardim Metropolitano E o pessoal aqui de Barueri Claro! Parque Viana, Jardim São Diego Um beijo, Tati, com barulho Aê! Beijo a todo mundo aí do Jabaquara, de Barueri Todo mundo que ele citou Renato, seu lindo Beijos e muito obrigada Esse carinho não tem preço Pra vocês, eu vou dedicar essa música Ivan, você de Moçambique Assiste a gente aí pelo site Redengt.com.br E você aqui de Barueri Vamos dedicar pra eles essa música? Minha terra, hein? Barueri É, sua terra, você tá em casa Qual que é a música que a gente vai divulgar? Joguei a toalha Serra operadora 11 999437716 Daqui a pouco a gente volta com muito mais Porque agora é Luiz Pedro aqui no Barlaro Eu te mando flores Mensagens de amor Faço tudo por você Você não dá valor Eu amo pra te amar Mas você nunca tá afim Tem sempre uma desculpa Todo dia é assim Se já não me ama É melhor que eu me esqueça Não quero mais ouvir você falar Tô com dor de cabeça Joguei a toalha Essa luta eu perdi Pode ir embora Pra bem longe daqui Sai da minha vida Sai do meu peito, sai Arruma tua mala Pega o bebo e vai Joguei a toalha Joguei a toalha Essa luta eu perdi Pode ir embora Pra bem longe daqui Sai da minha vida Sai do meu peito, sai Arruma tua mala Pega o bebo e vai Joguei a toalha Joguei a toalha Essa luta eu perdi Pode ir embora Pra bem longe daqui Sai da minha vida Sai do meu peito, sai Sai do meu peito, sai Arruma tua mala Pega o bebo e vai Joguei a toalha Essa luta eu perdi Pode ir embora Pra bem longe daqui Sai da minha vida Sai do meu peito, sai Arruma tua mala Arruma tua mala Pega o bebo e vai Programa Barlada Ele que é o nosso figura importante do programa Não pode ficar de fora Zé Mineiro vem pra cá cantar e encerrar esse bloco Telefone de contato Telefone de contato 87905510 Lembrando que a 0 operadora 11 tem um 9 né 987905510 Está aqui, vamos de música Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Ela encontrou a tampa São Eu sou a tampa da sua panela É só alegria quando estou ao lado dela Eu sou a tampa da sua panela Eu gosto dela, ela gosta de mim Eu tenho certeza que não vou ficar sozinho Eu gosto dela, ela gosta de mim Eu tenho certeza que não vou ficar sozinho Eu encontrei o meu amor, a minha querida Eu encontrei a mulher da minha vida Eu encontrei o meu amor, a minha querida Eu encontrei a mulher da minha vida Eu não estou mentindo, estou falando a verdade Eu encontrei a minha cara metade Eu não estou mentindo, estou falando a verdade Eu encontrei a minha cara metade Eu encontrei o meu amor, a minha querida Eu encontrei a mulher da minha vida Eu encontrei o meu amor, a minha querida Eu encontrei a mulher da minha vida Eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Ela encontrou a tapa da sua panela Eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Ela encontrou a tapa da sua panela É só alegria quando estou ao lado dela Eu sou a tapa da sua panela É só alegria quando estou ao lado dela Eu sou a tapa da sua panela Eu gosto dela, ela gosta de mim Eu tenho certeza que não vou ficar sozinho Eu gosto dela, ela gosta de mim Eu tenho certeza que não vou ficar sozinho Eu encontrei o meu amor, a minha querida Eu encontrei a mulher da minha vida Eu encontrei o meu amor, a minha querida Eu encontrei a mulher da minha vida Eu encontrei a mulher da minha vida Eu encontrei a mulher da minha vida